Aquela história, ele quer receber o dinheiro, né meu filho? Pra receber o dinheiro tem que ter aderido, né? João Carvalho na mosca, vamos agora ao meio-norte-mundo. O meio-norte-mundo é hora de socorro, Sampaio. Olha, socorro, linda como sempre. E com este cenário maravilhoso, a emoldurar as participações da nossa embaixatriz da Rede Meio Norte Brasil. No velho continente, ela que tá sediada em Dublin, na Irlanda. Essa embaixada aí eu abraço com o maior prazer, Amadeu. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Olha, esse local tá fazendo tanto sucesso. Tanta gente tá me perguntando, Amadeu, que local é esse? O que é aquilo? É uma igreja, não é? Então, isso aqui, já falei, isso aqui era um convento, que hoje virou um condomínio. Tem casas, tem apartamentos, tem gente que mora na igreja, né? A igreja foi transformada em vários apartamentos. E quando essa pandemia acabar, quando tudo começar a voltar, o que era antes, aí eu vou fazer uma matéria especial pra mostrar pro pessoal. Pode ser, Amadeu? Ponto turístico, ponto turístico. Ô, socorro, vamos lá com a pandemia lá. Vamos lá, vamos lá, Amadeu. Olha, vamos lá. Primeiro, os números mundiais. Amadeu, o número de mortos já passa dos 264 mil. E o número de infectados já tá bem perto dos 3 milhões e 800 mil. Isso em todo o mundo. Agora a gente vai pra cartela com os cinco países com maior número de mortos. E aí, primeiro, os Estados Unidos com 73 mil 573 mortos. Reino Unido, de novo, já passou dos 30, né? Reino Unido, 30 mil 615 mortos. Mesmo assim, o governo disse que já vai começar na próxima segunda-feira a levantar algumas restrições, a suspender algumas restrições. Depois vem Itália com 29 mil 958 mortos. Espanha, 25 mil 857 mortos. E a França, esses são números de ontem, a França deve passar, provavelmente, a Espanha hoje, com 25 mil 812 mortos. Agora aí, Amadeu, a gente tá vendo os cinco, né? Você sabe quem é que já tá em sexto? Brasil. Brasil já tá em sexto lugar, com mais de 8 mil e 600 mortos, Amadeu. Bem, e na Polônia, a eleição presidencial será adiada? Já foi adiada. A eleição na Polônia deveria acontecer no próximo domingo. E foi adiada por causa da pandemia. Aí resolveram. O governo disse que vai ser o mais rápido possível. Amadeu, ainda não tem uma data certa. O mandato do atual presidente acaba dia 6 de agosto. E foi adiada por quê? Por causa da pandemia. Mas o interessante dessa eleição, Amadeu, é que vai ser pelos Correios. O voto vai ser pelos Correios. A oposição não concorda, porque diz que essa eleição pelos Correios, ela não é nem transparente, nem justa. Transparente não pode ser segundo a oposição, porque vai ser pelos Correios. E nem justa, porque os candidatos suspenderam a campanha por causa do isolamento. O atual presidente, Duda, que é um presidente de extrema direita, ele estava liderando as pesquisas. E aí a oposição falta dizer, só quem está em campanha é ele, porque ele aproveita a pandemia da Covid-19 para aparecer todo dia na imprensa, todo dia na TV polonesa. Itália tem 15 mil infectados e 737 mortos, de acordo com a Universidade Americana de Johns Hopkins, Amadeu. Agora eu vou mostrar um vídeo para você. Nós vamos ter, então, ô socorro, uma campanha home care. Pois não? Uma campanha home office. Uma campanha home office. Sim, sim, é. É isso aí. Campanha home office. Agora, Amadeu, tem um vídeo para mostrar para você. Sim. Sobre o governador de Nova York, né? Vamos voltar agora para os Estados Unidos. Ah, o como, né? A gente viu aí mais de 73 mil mortos, são os números realmente absurdos, né? 73, mais 73 mil mortos, Amadeu. E mais de 25 mil, o estado de Nova York já tem aí, mais de 25 mil e 600 mil mortos. Então, a maioria dos governantes, os políticos e as autoridades de saúde pública defendem o isolamento. O próprio governador de Nova York, Andrew Cuomo, ele defende o isolamento, o confinamento, o famoso lockdown. Só que surpresa, Amadeu, eles fizeram uma pesquisa, né? Um apanhado das pessoas que foram hospitalizadas no estado de Nova York, que tem o maior número de mortos. E a surpresa, que mais a metade ficava em casa, mas a metade não saía de casa. Vamos acompanhar a entrevista dele, o depoimento dele, do prefeito, do governador. Então, isso é um surpresa. Overwhelmingly, as pessoas estavam lá em casa. Onde há muito especulação sobre isso, a lot de pessoas, again, têm opiniões. A lot de pessoas têm argumento de onde eles vêm, e onde eles deveriam se concentrar. Mas, se você não notice, 18% de pessoas vêm de casa, vêm de casa, vêm de casa, vêm de casa ou prisão. 2% vêm de população, 2% vêm de outras ferramentas, vêm de outras ferramentas. Mas, 66% de pessoas vêm de casa, que é um choque para nós. O transporte metade, nós pensamos que eles estavam tomando public transporte. E nós temos tomado especial precaução sobre public transporte, mas, no, porque eles foram literalmente em casa. 2% de car serviços, 9% de caro, vêm de suas ferramentas, vêm de sua carro, 4% de caro, vêm de public transporte, 2% de caro, vêm de casa. 84% de caro, literalmente. Eram, eram eles trabalhos? Não. Não. Eles foram retirados ou eram unemployed. Only 17% de caro. Então, que dizem que eles não trabalham, não estão trabalhando, estão predominando em casa, predominando em minoria, predominando em older, predominando em non-essentialia, e isso é importante. Nós pensamos que talvez nós vamos encontrar um maior porcentagem de especialistas que eles estavam tomando em casa, porque eles estavam indo trabalhar, que eles possam ser médicos, médicos, trabalhadores, transitores, isso não é o caso. E eles estavam predominantemente em casa. Pois é, Amadeu, isso aí, olha, essa foi uma pesquisa feita com pessoas que foram hospitalizadas em vários hospitais do estado de Nova York, mas foram mil pessoas pesquisadas, Amadeu, e 66%, como a gente acompanhou, acompanhou, estava em casa, não trabalhava, não pegava transporte público, e aí? E eu já acompanhei o desdobramento dessa fala do governador Andréu como o seguinte, viu, socorro e audiência do jogo do poder. Alguns pegaram a fala para defender assim, olha, está vendo, elas estando isoladas, ficaram até mais suscetíveis à Covid do que os que estavam trabalhando nos serviços essenciais. E aí, claro, quem defende isso acha que o isolamento não funciona como se propaga que funcione. Mas eu já ouvi também do outro lado os especialistas dizendo o seguinte, sim, muitos dos que ficam em casa se infectam. Por quê? Porque eles convivem com pessoas que saem, e as pessoas que saem, ao retornar, trazem o vírus para dentro de casa. Quer dizer, é um duelo de versões e narrativas, mais um nesses tempos de coronavírus. Mais um, né, Amadeu? Vamos agora... Vamos falar de desemprego agora? Agora o que é real, mais de 30 milhões de americanos desempregados. É, Amadeu, os dados da semana passada foram divulgados hoje. Então, na última semana, na semana que terminou, no dia 2 de maio, foram divulgados hoje, foram mais 3 milhões e 200 mil americanos que deram entrada pela primeira vez no seguro-desemprego. O total de desempregados agora nos Estados Unidos já passa de 33 milhões e 500 mil. Isso representa, Amadeu, 15% da força de trabalho do país. Para a gente ter uma ideia, a semana anterior a essa, o número de desempregados foi um pouco maior. Foram 3 milhões e 800, agora 3 milhões e 200. Caiu um pouco, mas continua ainda altíssimo. A taxa de desemprego do mês de abril deve ser divulgada amanhã nos Estados Unidos e deve passar dos 15%. Há dois meses, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era de apenas 3,5%. A menor, a mais baixa dos últimos 50 anos no país, Amadeu. Bem, e ainda nos Estados Unidos, você sabe, Socorro, que quando eu era menino, as pessoas, quando eu ia contar uma lorota e tal, dizia assim... Coisa de 20 anos, coisa de 20 anos. E aí, quando você contava mentira, né, pegava um mentiroso, alguém pegou na mentira, aí dizia assim, Ah, rapaz, só falta, você é um mentiroso, só falta você dizer que está vendendo terreno na lua, só falta você vender terreno na lua, de tanta mentira que você conta. Só que, agora a coisa é oficial, o presidente Donald Trump diz que vai lotear terrenos na lua. Vai, pode explorar, que tal? Já pensou você? Não, eu passo, estou fora. Minerais, mas isso é verdade, viu, Amadeu, ele está aí, é um acordo legal de mineração na lua, isso é para que possa, para que os países possam explorar minérios, pode explorar água, e isso vai possibilitar a permanência do ser humano mais tempo na lua. Os Estados Unidos querem mandar, enviar o homem à lua em 2024, a última vez foi em 1972, né, eles pararam agora, querem voltar e enviar o homem à lua. E o presidente Trump diz que vai oferecer esses lotes, digamos assim, na lua, para países aliados, Canadá, Japão, quem quiser. Agora, para ser justo, isso já foi dos tempos do Obama, o presidente Barack Obama, que garantiu os direitos de mineração na lua para o país que conseguir chegar até lá, Amadeu. Então, não é coisa do presidente Trump. O que chama atenção é que, em meio à pandemia, ele está pensando em vender, em lotear a lua. A lua não tem dono, Amadeu, a lua é dos namorados. É, também os americanos se acham donos do mundo, por que não, né? A lua também. Obrigado, Socorro Sampaio. Até amanhã, boa tarde a todos. Até amanhã, boa tarde. Olha, nesse momento de atenção e cuidado, a Águas de Teresina está ainda mais presente na sua casa, na sua vida. A concessionária está garantindo que a água tratada chegue até você com qualidade e eficiência. Por isso, é importante manter o consumo consciente e sua fatura em dia para a continuidade da operação. Para sua comodidade e segurança, a Águas de Teresina possui diversas formas para você pagar suas contas. Acesse o site, aguasdeteresina.com.br, baixe o aplicativo Águas App, disponível para celulares Android e iOS, ou entre em contato pelo WhatsApp no número.